Música Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história de Thor, o Deus do Trovão. Música O Thor surgiu pela primeira vez na revista Journey into Mystery nº 83, onde foi contada sua história de origem, que posteriormente foi expandida na minissérie Thor, Filho de Asgard, e na revista Vingadores nº 63. Thor é o Deus do Trovão da mitologia nórdica, o primogênito de Odin, que é o soberano de Asgard, uma dimensão habitada por deuses e criaturas mágicas. Crescendo como um príncipe, Thor treinou por anos para se tornar um grande guerreiro, e assim, ser um bom futuro rei para Asgard. Sem esforço e sua dedicação, foram recompensados anos depois, quando o príncipe recebeu dos anões do reino de Nidavellir um martelo mágico feito do metal Uru, chamado Mjolnir. Thor possui um meio-irmão chamado Loki, que é o Deus nórdico da trapaça, e cresceu invejando seu irmão, pois Thor era o herdeiro legítimo do trono de Asgard. Ao crescer, Thor acabou ficando arrogante e prepotente, envolvendo-se diversas vezes em confusões, como quando ele violou os tratados de Asgard e foi até o reino de Nidavellir, onde matou uma nefasta criatura. Furioso, Odin decidiu que Thor precisava aprender a ter humildade, e para isso, o Deus Supremo retirou as memórias de seu filho e o baniu de Asgard. Vivendo entre os mortais, Thor se transformou no Dr. Donald Blake, um homem com problemas de autoestima, que andava com uma bengala. Assim, Thor aprendeu a amar e também se tornou humilde, ajudando diversas pessoas que precisavam como médico. Durante suas férias, Donald foi para Noruega, quando, de repente, um grupo de alienígenas aterrissou no planeta. Azustado, o médico foge e vai até uma caverna. Lá, uma passagem secreta foi acionada, que levou Donald Blake ao encontro de um cajado. Ao bater o cajado no chão, Donald Blake voltou a ser o Deus do Trovão. Com poderes restaurados, Thor consegue derrotar os alienígenas e salva o dia. Porém, algumas edições depois, Thor foi alvo da fúria de seu irmão Loki, que, destinado a derrotá-lo, coloca o herói em confronto com o incrível Hulk. Para isso, Loki cria uma ilusão de que uma dinamite foi jogada nos trilhos de um trem. Hulk tenta retirar a bomba, mas seu peso acaba destruindo a ponte ferreira. Dessa forma, a população pensou que Goliesa Esmeralda tinha atacado o trem. E assim, as autoridades decidiram mandar um pedido de ajuda pelo rádio para o Quarteto Fantástico. Entretanto, Loki usa seus poderes para desviar as ondas de rádio do edifício Baxter para o rádio de Donald Blake, o poderoso Thor. Mas esse desvio de ondas fez com que outros heróis também interceptassem a mensagem. Homem de Ferro, Vespa, e o Homem-Formiga. Juntos, eles enfrentam o Hulk, e uma intensa luta é travada, que só termina quando Thor descobre a armação de seu irmão e consegue detê-lo, salvando o dia. Ao final dessa aventura, Thor, Hulk, o Homem de Ferro, a Vespa, e o Homem-Formiga criam uma equipe de super-heróis, os Vingadores. Com o tempo, diversos personagens se mostraram dignos de empunhar o poderoso Mjony, como Capitão América, e o Magneto, que levantou o martelo utilizando seus poderes magnéticos. Além deles, o alienígena da raça Corbinita Bill Raio Beta também o empunhou, durante a revista Thor nº 337, onde mostrou-se digno de empunhar o Mjony, e assim, ganhando os poderes de Thor. Para conseguir o martelo de volta, o Jinn pediu para que os anões de Nidhevalir construíssem uma nova arma mística. O martelo rompe tormentas. Durante HQ Thor nº 158, é revelado que o Dr. Donald Blake não existe. Na verdade, o médico não se passava de um disfarce do Thor feito por Odin, que após retirar as memórias de seu filho, fez com que ele acreditasse que ele era um mortal. Quando Deus do Trovão aprendeu a ter humildade, Odin o levou até o Mjony, e assim, o Dr. Donald Blake virou o Thor definitivamente. Mas nem todo esse poder de Odin foi suficiente para impedir a sua morte em uma luta contra o demônio Surto. Com a morte de Odin, Thor se torna o governante supremo de Asgard e recebe os poderes de seu pai, com a chamada Força Odin, que é a força que governa Asgard. Tempos depois, Loki se une ao demônio Surto e mata diversos deuses nórdicos, dando início ao Ragnarok, o fim dos tempos da mitologia nórdica. Aparecendo em diversas mídias, o Thor se tornou famoso pela sua interpretação por Chris Hemsworth nos filmes Thor de 2011, e Thor Ragnarok de 2018, que teve a sua trama inspirada na saga Thor Ragnarok e na saga Planeta Hulk. Eu já fiz outros vídeos sobre o Thor, e você pode acessá-los clicando no vídeo de cada um. Para mais origem de personagens, se inscreva em nosso canal!